Música Os moradores de Itu, que dependem do transporte público, precisam ficar atentos, pois a partir do dia 31 de julho haverá mudanças no itinerário de algumas linhas que circulam no município. Conforme divulgado na semana passada pela aviação Itu e Avante, as linhas 15, 16 e 17 serão unificadas, dando origem à linha 18, São Camilo e Itaim, o que deve beneficiar quem mora naquela região e precisa se dirigir ao centro da cidade. Já a linha 8, aeroporto Vila Progresso, se transformará em uma linha circular e passará também nos bairros de Jardim Padribento, Vila Iane e nas imediações da rodoviária. Eu acho bom a mudança, porque no lugar onde os ônibus não passavam, aquele vai passar, mas de manhã ele tem um pouco de ascenso, trazer mais ônibus para a turma que vai trabalhar para não perder o serviço. É isso que eu acho importante. O gerente da empresa que opera o transporte público em Itu explica o porquê das alterações. Fizemos uma série de estudos para chegar ao dia da definição de realmente fazer as mudanças. A gente não fez do dia para a noite. Nós trabalhamos sempre em conjunto com o departamento de trânsito, porque como nós somos uma concessionária municipal, nós não podemos fazer nada sem que o departamento de trânsito do município nos autorize. A gente queria melhorar também o atendimento para os nossos clientes. É claro que de repente vai ter que fazer algum ajuste, mas, volto a dizer, priorizando a coletividade, se tiver que fazer ajuste, a gente vai fazer ajuste. A gente não quer de forma alguma que o nosso cliente se sinta prejudicado. Apesar de ampliar a circulação a novos locais, os ônibus que tiverem o seu percurso alterado deixarão de passar aqui nesse ponto, que fica próximo ao mercado municipal, onde sempre teve uma grande concentração de pessoas. Essa e outras mudanças acabaram gerando o descontentamento de muitos passageiros. Para a gente que mora, eu moro lá para o São Camilo, ficou muito ruim para a gente. Porque o pessoal que mora lá trabalha muito para a área do shopping. Então, o que acontece? A gente vai ficar sem ônibus nenhum para vir para o shopping. Vai ter que pegar quatro ônibus. Dois para ir até o centro e do centro ir para o shopping mesmo. E aí, para a gente que fica até a noite no shopping, vai ficar muito ruim. E não vai ser só a gente que mora para lá que vai ser prejudicado, né? O que a senhora achou dessas mudanças? Terrível, horrível. Não está beneficiando nenhum dos pobres. Só acho que o prefeito e o dono da empresa, na realidade. A gente geralmente faz São Luís, centro, eu faço terminal, na realidade. Só que o terminal não dá integração porque ele demora de 40 a uma hora para passar. E o cartão é uma hora a validade. Mesmo diante das críticas, a aviação Itu e Avante garantem que as modificações irão beneficiar a população. No caso da linha 8, por exemplo, ela vai se tornar uma linha circular. E o que acontece? Vai manter a frequência de horários e também de intervalos. Não vai ter nenhuma... não vai se prejudicar a nenhum momento a população. Inclusive, vai atender locais que antes não atendia. A linha 15, 16 e 17 é onde vai ter, ao nosso ver, a maior mudança. Essas três linhas vão ser unificadas, dando origem à linha 18. E essa linha, ela vai diminuir o intervalo dela, que hoje atualmente é de 40 minutos, vai se diminuir em média para 25 minutos no NT pico. E no horário de pico, a média vai ser de 15 minutos. Então, a gente não vê que é prejudicial isso. Na verdade, a gente vê que é uma melhora. Hoje, 40 minutos para 15 minutos, o pessoal vai ter mais oportunidade de ir para a cidade em menor tempo. Então, por isso que a gente pede, pessoal, aguardem, façam o teste. E nossos canais aqui estão abertos para o pessoal entrar em contato com a gente pela ouvidoria. E para a gente entender como o nosso serviço está sendo praticado. A gente quer melhorar.